Boa tarde, essa aula está sendo gravada no dia 17 de junho de 2019. Hoje vamos ver como usar a propriedade de valor mínimo. Vamos agora criar um EDT Número, vamos entrar no descrito dele, o nome dele gerar EDT Valor e vamos entrar no código do botão. EDT Valor .minValor igual a 10, eu quero dizer que o valor número é 10. Vamos testar, eu vou digitar 5 e não liberou o valor. Agora eu vou digitar 11 e já liberou o valor. Beleza? Compartilhe o canal do YouTube Amarildo Marcos com seus colegas e amigos. E deixe seu like e seu like no sininho. Valeu, tchau!